Na Bíblia, o exorcismo tem aquela cena marcante dos porcos que ele joga, era Legião, como que é essa cena? Jesus chega num local e aparece uma pessoa ali com espírito ruim e Jesus pergunta qual o teu nome? E o espírito diz, Legião, porque somos muitos. Então Jesus quer expulsar o mal e o espírito fala assim, não expulse a gente assim, não mande a gente para outro lugar, mande a gente para aqueles porcos. E Jesus concede, eles entram nos porcos e os porcos correm e se precipitam no mar. Por que ele pede para não... Então, é uma boa pergunta, né? Por que ele pede? Talvez Jesus ia mandar ele para um lugar onde ele não voltaria, talvez ali eles poderiam andar, enfim. Eu não sei lhe dizer. Eu teria que estar lá ou eu teria que conhecer o mal, ninguém tem contato com isso. A Bíblia também não diz o porquê que ele escolheu isso. E fala de Legião... Mas um propósito tinha. Ah, tá. Mas quando fala Legião... Legião, porque tinha muitos demônios. Então, dentro do corpo pode ter mais de um demônio. Sim, isso acontece. Eu já exorcizei pessoas que tinham muitos espíritos dentro dela, muitos demônios. E quanto mais espíritos, mais difícil é para a pessoa se libertar. Leva um tempo, porque você precisa... Para você se libertar do mal, você também precisa fortalecer a sua fé. A pessoa está fraca, né? Está sendo usada por um espírito mal. Então, até que a pessoa fortaleça a sua fé, tenha realmente a certeza que Deus vai ajudar, isso leva, às vezes, algum tempo. Tem pessoas que são mais rápidas, outras demoram mais. Mas tem pessoas que têm muitos demônios, né? Jesus disse que quando um demônio sai de alguém, quando o espírito sai de alguém, ele roda pelo mundo procurando outro alguém para entrar. Quando ele não encontra, ele volta para a pessoa de onde ele saiu, né? E é verdade. O mal sempre tenta voltar para a pessoa. Então, a pessoa tem que estar forte espiritualmente para esse mal não voltar. E não tem aquilo que quando ele volta, ele traz mais... Traz mais sete espíritos piores do que ele. Por isso que vai aumentando. Vai aumentando. Então, aí a pessoa vai numa igreja, alguém tira aquele mal. Aí a pessoa, às vezes, não fica firme ou não fica pior. Aí ela procura outro e vai piorando, que ninguém consegue tirar. Vai batendo aqui, ali, ali. E vai ficando pior cada vez mais o problema. E no fato, na verdade, o que vai tirar o mal não é a igreja, não é o pastor, não é o padre. É a fé em Deus, né? Então, ela precisa fortalecer espiritualmente. A gente ajuda as pessoas a se fortalecer. A gente expulsa com a nossa autoridade. Deus nos deu autoridade para isso. Jesus nos deu autoridade para isso. E a pessoa também precisa fortalecer. E essa é a nossa missão, de ensinar a pessoa a se fortalecer para que ela não seja cometida por espíritos maus. E essa autoridade, no mundo espiritual, é muito importante. Eles respeitam a autoridade. É só no mundo espiritual que vale. Às vezes... Porque assim... A gente vive num mundo materialista, onde as pessoas dizem assim... A minha igreja é melhor que a tua. Outros vão te dizer assim... Não, a minha igreja é a única que vale. Outros vão te dizer assim... Não, só na minha tem salvação. Outros vão dizer assim... Não, só o nosso batismo é que vale. Então, a gente está num mundo assim... Que precisa de validade, de autoridade, de alguém e de uma organização. Mas o espírito, para sair, ele não vê essa autoridade. Você tem que ter autoridade espiritual. Quem dá autoridade é Deus. Deus escolhe e pronto. Não tem quem pode tirar essa autoridade. Não tem quem pode tirar essa autoridade. Não tem quem pode tirar essa autoridade. Ou eu não sei... Obrigado.